E a gente abre a edição desta segunda-feira mostrando que a população da região está diminuindo. Isso mesmo, os dados são do último levantamento do IBGE e mostram que 50% das cidades do Noroeste e do Oeste Paulista registraram redução de moradores do ano passado para 2017. Nossos repórteres foram saber os motivos dessa queda. Estamos em Guaraçaí, no Noroeste Paulista. O município fica a 600 quilômetros da capital e é uma das menores cidades do estado de São Paulo. Já dá até para imaginar o que reina por aqui, né? É uma cidade tranquila, a gente pode andar à vontade, aqui não tem perigo. Mas o sossego das cidadezinhas do interior não tem garantido que os moradores fiquem nelas para sempre. Tem que ir embora daqui, porque não dá. Aqui não tem condições das pessoas ficarem para trabalhar, porque não tem serviço, não tem emprego. Na roça também está acabando também e não tem jeito mesmo. Só para os aposentados. As moradoras têm razão. O último censo do IBGE mostra que entre 2016 e 2017, a população de Guaraçaí diminuiu de 8.495 habitantes para 8.466. É como se durante um ano, todo mês, duas pessoas fizessem as malas em busca de novas oportunidades. A explicação está na economia do município, que gira em torno da agricultura. A plantação de abacaxi é o carro forte. Por isso, as ofertas de emprego não são tão variadas. É preciso gostar do campo para enxergar um futuro aqui. O jovem tem que emigrar para outra cidade, para buscar emprego. Foi o que aconteceu na família do Pedro. Ele vive em Guaraçaí desde pequeno, não trabalhou no campo, mas aqui se formou em técnico em contabilidade, se casou, só que as gerações seguintes estão seguindo rumos diferentes. A gente começa em dois aqui e vai terminar em dois, porque os filhos vão embora mesmo. Isso vai acontecer comigo muito em breve. Eu tenho duas filhas, e a filha mais velha minha, a Patrícia, ela se formou em medicina veterinária, estudou em Andradina, fez um mestrado fora, em Dracena, e seria a próxima a ir embora de Guaraçaí para exercer a sua função profissional. A outra que se formou em Direito, ela está em Barretos, vai ficar por lá já. Guaraçaí não é a única cidade que está com a população menor. Segundo o IBGE, quase metade das cidades do Noroeste e do Oeste Paulista tiveram redução na quantidade de habitantes. Mas o município que mais perdeu moradores fica no oeste do estado. É isso mesmo, viu, Michele? Eu estou aqui em Flora Rica, município no estado que mais perdeu moradores. A taxa de redução populacional foi de praticamente 2%. Parece pouco, mas não é, dado o número de habitantes, que não passa dos 1.800. A pequena cidade está entre 11 municípios da região de Presidente Prudente, que encolheram. O que será que levou as pessoas a deixarem essa tranquilidade, hein? Vamos entender. Primeira parada rodoviária. A dona Ana Rosa tem três filhos. Todos foram embora. O motivo, ela explica. Estudou, tem que ir, né, para trabalhar. Eles têm que seguir a vida, né? Numa cidadezinha tão pequena, não é difícil trombar pessoas com histórias parecidas. É só perguntar que o pessoal logo responde. Chega ali no barzinho da esquina que você encontra. Quem nos atende é o Edmilson. Ele fez o caminho inverso. Migrou na tentativa de mudar de vida, mas voltou para casa. As canas, acabou, né, o corde de cana. Aí a pessoa tem que aventurar para fora, né? Aí fiquei 21 anos lá em São Paulo, voltei. Onde que a gente nasceu, criou, é bom demais. Ao lado, na mesa de sinuca, o seu aureliano faz bonito. Entre uma tacada e outra, o aposentado dividiu com a gente o que levou os filhos dele a buscar em outro lugar para viver. Eles acharam emprego fora, foi trabalhar fora. Aqui não tinha emprego para eles? Não tinha. E boa parte dessa perda populacional saiu aqui da zona rural. Muita gente que morava e até produzia no campo resolveu ir procurar emprego, mas em outras cidades. Devido a falta de viabilidade na propriedade deles, eles acabam buscando renda em cidades maiores. Já que aqui no município a possibilidade de arrumar algum emprego ou algo do tipo é bem mais difícil. E descobrimos no cartório que a taxa de natalidade também caiu. Atualmente, quase não tem registro de quem nasceu por aqui. Aqui em Flora Rica não nasce por quê? Porque nós não temos Santa Casa e todas as crianças que nascem, nascem na cidade mais próxima, que é Junqueirópolis. Essa realidade não é nem um pouco favorável para o executivo. Menos gente significa menos arrecadação. Os convênios e repassos do governo federal sempre tem que ter um mínimo de usuários da saúde, educação. E a gente acaba não se quadrando em nenhum desses programas devido a falta de habitantes do município.